Música As comissões de segurança alimentar e defesa dos direitos da mulher vão oficializar o governador Cláudio Castro cobrando a regulamentação das leis aprovadas na ALERJ, como a que trata da valorização da mulher no campo, a que determina apoio à agricultura urbana e a que cria política de desenvolvimento rural sustentável, agroecologia e produção orgânica. A decisão foi tomada durante a audiência pública conjunta nesta terça-feira. A regulamentação dessas leis vai beneficiar os representantes dos diferentes segmentos que participaram da reunião. Não tenho dúvidas de que os encaminhamentos apresentados aqui com a regulamentação de leis no campo da agroecologia, da economia solidária e também do planejamento do desenvolvimento do próprio Estado, que essas mulheres estejam inseridas de maneira concreta e não só numa fala esvaziada sobre políticas públicas em geral. Segundo dados divulgados do primeiro inquérito sobre a insegurança alimentar do município do Rio de Janeiro, o mapa da fome apontou que 489 mil pessoas passam fome na cidade. São cerca de 2 milhões de cariocas que convivem com algum grau de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave. Dados aí que foram feitos pela Câmara Municipal junto com a UFRJ, quase meio milhão, quase 500 mil pessoas que estão em estado de insegurança alimentar grave, ou seja, que estão passando fome todos os dias. E dentro disso, o que é chocante ainda, pensar que o Estado do Rio de Janeiro, a maioria são mulheres, mas também aquelas que são as sujeitas da produção dos alimentos, da produção de comida, que são as cuidadoras, que atuam diariamente no combate à fome, no combate à fome e na geração de alimentos para as garantias da segurança e da soberania alimentar, também são afetadas pela fome e pela insegurança alimentar. Autora da lei que trata da criação da política estadual de valorização da mulher camponesa, a presidente da Comissão de Segurança Alimentar aguarda a regulamentação por parte do Executivo, para que a classe seja valorizada e tenha o trabalho reconhecido. Uma lei que vai valorizar as mulheres camponesas, garantindo acesso às informações, capacitação e também documentação, mas também uma política que gere, um programa de política que gere em torno de garantias de saúde, de educação e da saúde mental, psíquica e social de todas as mulheres. Uma das categorias presentes na audiência pública foi a de pescadoras artesanais. As dificuldades para a área têm sido grandes e as trabalhadoras fazem de tudo para superar os problemas. A gente precisa do apoio do governo, dos poderes públicos, que dêem uma orientação a gente, que ajudem a gente nessa parte. A gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa ajuda, né? Para a gente poder extrair, a gente precisa também de ter um selo de qualidade, a gente precisa ter o nosso produto mais visibilizado, para a gente poder expor ele e ter como trabalhar. A atividade dos marisqueiros, de maneira geral, e das marisqueiras em especial, tem sido invisibilizada, discriminada em toda a nossa região urbana do estado do Rio de Janeiro e é uma atividade fundamental. Eles recolhem os mariscos, que precisam ser processados de forma imediata após a coleta, mas, infelizmente, tem pouco investimento nisso. A falta de material é consequência da invisibilidade do trabalho dessas mulheres, exatamente, que são pescadoras marisqueiras, mas também da falta de vontade política de reconhecê-las nesse trabalho. Legenda Adriana Zanotto